Bom pessoal, vamos começar o vídeo mostrando a função mais legal do Honda Civic, que é essa aqui, ó Olha lá O carro tá ligado e já com o ar-condicionado funcionando, hein? Gelando, que beleza Bom galera, esse aqui é o Honda Civic Touring 2021 e pensa em um carro que eu acho bonito, hein? Essa versão de test drive acabou de ser emplacada, acabou de chegar aqui na concessionária e vamos mostrar uns detalhes Contamos com assinatura em LED aqui, DRL, os faróis são em full LED também, né? Inclusive o sistema de farol aqui é bem interessante, depois eu vou acender pra vocês verem Temos aqui seta em LED também, nessa região temos farol de neblina em LED Temos, assim, um estacionamento dianteiro e olha os cromados aqui, o destaque que dá, né? Bem legal Aqui a gente já tem uma diferença em relação ao Honda Civic EX, né? Ele tem esse Black Piano na parte de baixo, o EX não é Black Piano, é nessa tonalidade aqui O capô do veículo também Esse carro aqui é bem imponente, né? Conta com teto solar também Possuímos rodas Aro 17 com pneus R$ 215,50 Aqui ele também conta com a mesma iluminação lateral, assim como nos carros americanos, né? O retrovisor aqui com seta integrada Temos aqui também, bonito Aqui a gente conta com maçaneta com chave presencial, tá? Esse carro tem chave presencial E olha que desenho bonito aqui na traseira também, né? Freia disco nas quatro rodas, sensor de estacionamento traseiro Temos as polêmicas lanternas em C O pessoal chama de bumerangue, mas são dois C Representando ali o Civic, tá? Por isso que ele é desse jeito Eu acho bonito Tem gente aí que não gosta Temos aqui Civic, nossa concessionária parceira Lagossan E o modelo aqui, turbo, né? Evidenciando que temos aqui a versão Touring Importante dizer, nessa versão a gente consegue ver o escapamento ali embaixo Mas antigamente, né? O primeiro Civic Touring tinha o desenho dos escapes Era mais legal Mas aí eu acho que a Honda tirou Não sei o motivo, mas eu achava outro mais legal Temos aqui a câmera de ré E aqui na outra lateral A gente tem uma diferença de suma importância Que é o retrovisor Que possui uma câmera aqui nessa região Pra quando você engata a seta Pra quando você dá a seta pro lado direito Aciona uma câmera ali no painel e você consegue ver Bem legal Agora, vamos lá pro interior Bom pessoal, pra acessar o Honda Civic Touring Chave presencial Só deixar aqui no bolso Vem, coloca a mão na maçaneta que ele já abre Bem legal, né? E esse aqui é o interior do Honda Civic Touring Com banco elétrico Bom galera, esse aqui é o interior do Honda Civic Touring 2021 E eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco dele E também as principais diferenças em relação à versão convencional O EX, né? Que a gente já gravou, né? Porque a começar pelo painel a gente já conta aqui com uma tela diferente Então vou mostrar pra vocês aí algumas coisas Certo galera? Então vamos começar aqui Temos acabamento macio aqui nessa região A coloração aqui já é diferente da versão EX Que conta com uma coloração igual a essa aqui da maçaneta Então acho que ficou legal Parece um pouquinho uma fibra de carbono Mas não é Temos aqui também couro Muito bacana Couro nessa região também Vidros One Touch Rebatimento do retrovisor Comandos do retrovisor Temos aqui abertura e fechamento do veículo E travamento dos vidros traseiros Esse aqui é o rebatimento Bem legal E aqui a gente tem um tweeter Nessa região temos acabamento macio aqui Plástico duro nessa outra região Novamente acabamento macio Ali temos uma caixa de som central Temos acabamento macio aqui também Coloração igual a da porta Nesse detalhe Muito bonito inclusive Temos porta-luvas iluminado que deve ser suave E galera, ficou bem bonito esse carro A versão 2021 não mudou tanta coisa Mas continua sendo um belíssimo carro Aqui temos um rolante com uma excelente empunhadura E com mais comandos do que na outra versão A gente tem aqui os comandos A gente tem aqui os comandos da central multimídia Ali naquela região E temos os comandos do computador de bordo Que nesse caso é feito aqui Diferente da versão EX Que temos um botãozinho aqui que a gente vai apertando Ali também tem a opção de apertar o botãozinho Lá embaixo ele vai mudando O tipo de trip Se é A, B ou quilometragem total Aqui no painel a gente possui um painel digital Muito bonito Inclusive vou mostrar para vocês a apresentação dele Que show quando a gente liga o carro Olha que lindo galera Isso sim é uma apresentação A gente tem aqui o aviso para dar partida no veículo Pé no freio mais botão Temos alcance Autonomia dele 628 quilômetros Consumo médio Está marcando 5.1 Mas é porque o carro está na concessionária Esse aqui não é o consumo dele Tem um consumo muito melhor Informações de combustível Temos de velocidade média e tempo decorrido Do turbo Pressão do turbo Bem legal Tem carro que não tem esse monitoramento Temos aqui Bússola Temos também Óleo Quando que vai ter que trocar o óleo A validade dele Temos áudio Temos telefone Aqui é para não exibir nada E temos aqui Informações Eu particularmente andaria com esse aqui Ficar vendo ali a pressão do turbo E palmas também Para o medidor de combustível ali Com um desenho muito bonito Legal mostrar também O botão de partida Que assim como na versão EX Fica pulsando Até você Clicar aqui Aí ele muda para vermelho Você clicou mais uma vez Ele liga ali o painel E aciona aqui Em vermelho também Continuando aqui Temos os comandos Do piloto automático Também não é adaptativo Temos farol automático E também Sensor de chuva Nessa versão Possuímos Regulagem de altura E profundidade do volante Contamos também Com borboletas Para troca de marcha E aqui a gente tem Retrovisor eletrocrômico Contamos aqui Na parte de cima Com espelho iluminado Temos também Alças PQP Para todos os ocupantes E o espelho iluminado É para motorista passageiro Temos aqui Luzes Halógenas E Dois comandos A gente tem Aqui nessa região Teto solar Que você tem que abrir Temos os comandos Para dar Push Para cima E Abrir Totalmente O teto solar Que não é Tão grande Mas É bonito Aqui Nessa região Contamos Com a saída Do ar-condicionado Temos Uma central multimídia Que é mais completa Do que O da versão EX Então Temos Mais funções Aqui Super intuitiva Também Bem rápida Vamos aqui No ROM Até a Apresentação Dela É mais bonita Navegação Contamos Com GPS Nativo Não é espelhado Melhor ainda Temos Informações Aqui Computador de viagem Que é o computador De bordo Histórico De trip Relógio E papel de parede Você pode Escolher Aqui Como você quer Bem legal O tipo de papel de parede Relógio Também Digital Digital pequeno Então Cheio Bem legal Temos Apple CarPlay E Android Auto Também Temos aqui Configurações Relógio Telefone Câmera Temos Bluetooth E Wi-Fi Temos aqui Aquele retrovisor Que eu já falei Para vocês Com Lane Watch Então a gente Clica aqui Então quando a gente Dá seta Aciona aqui Uma câmera Então muito legal Isso Ajuda demais No trânsito Principalmente Para o pessoal Que não olha Temos Memória Aqui Do painel De instrumentos Você pode Programar Em Atlet Três memórias Da maneira Que você quiser Temos Calculadora Downloads Galeria Instalador De aplicativos Navegador De internet Tem Bastante Função Aqui Contamos Com ar-condicionado Digital E nesse caso De duas zonas Diferente da versão EX Que é de uma zona somente Zonas Totalmente Independentes Então a gente pode Colocar em 16 graus De um lado E 30 do outro Bem legal também Então não tem briga Com a patroa Temos Botão Climate Que Mostra aqui As informações Do ar-condicionado Você pode Regular ele por aqui E temos Uma coisa também Que é bem interessante Que é o carregamento Por indução Então eu já vou Filar uma carga aqui Deixar carregando O meu Aproveitar aí Que esse carro Conta com essa função Bem legal Temos aqui O câmbio CVT Freio de mão eletrônico Com função Brake Hold Então não temos Aquela alavanca De freio de mão É só o botãozinho E o Brake Hold Serve pra quando você Faz uma parada Você pode tirar O pé do freio Que o carro Não vai andar Ele só vai andar Quando você Pisar no acelerador Bem bacana Temos o botão Econ Que quando a gente Aciona Ele aparece ali No painel Pra economia De combustível Temos aqui também Porta objetos Com Então Porta copos aqui Que é removível Inclusive Se não quiser Você pode tirar E depois não saber Como colocar Tá Temos aqui Temos aqui também Apoio de braço Camuteável Com uma saída USB Ali naquela região E Como minha noiva Diz O apoio Braço de rico Que é aquele Grandão Bem legal Possuímos Os bancos Do Honda Civic Que são em couro E bancos aí Bem bonitos Também Coloração branca Tem opção De coloração preta Também Mas eu acho Que essa aqui Fica mais legal E essa versão Também conta Com seis airbags Sendo dois de cortina Dois laterais E Dois frontais Legal mostrar também Que ele possui ali A abertura Do veículo Pro passageiro também Então o próprio passageiro Pode fazer A abertura das portas O que ajuda muito Quando a pessoa Que está dirigindo Tem dificuldade Para achar Nesse monte de botão Meu pai Um deles Aqui nessa região A gente tem Regulagem De altura Do farol Desligamento Do sensor De estacionamento E controle De tração Para desligar O controle De tração E legal Mostrar Que aqui A gente tem Também A opção Do Lane Assist Para você ver A câmera Olha lá Que legal Ele está mostrando O que tem Naquela câmera Então Bem interessante Você aperta aqui E sempre que você Dá a seta Para o lado direito Ele aparece Aqui na parte de baixo A gente tem Um porta copos Com plástico duro Nessa região Já porém Um plástico duro Aqui De excelente qualidade Ele é até um pouquinho Macio Bem interessante Temos Abertura Do porta-malas E também Abertura Do capô Ali naquele botão Bancos elétricos Com regulagem De altura Para frente Para trás Inclinação Então Bem Completo Temos 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 Regulagem Aqui Também Dessa parte Do banco E Das lombares Então Super completo E nessa versão Touring A gente também Conta Com Essa parte De baixo Aqui Com Entrada HDMI Coisa que na outra Versão Não possui As outras versões Somente USB E aqui A gente tem HDMI Também Uma tomada 12 volts Ali Aqui Na parte De trás Temos Um espaço Bem ângulo Também E um acabamento Primoroso O conforto Também Excelente Tá Olha O tanto de espaço Que sobra Para mim Eu tenho um i72 E olha como que fica Inclusive O banco ali Eu gosto de dirigir Com ele No mais baixo possível Temos visão Aqui por cima Bem legal Nos bancos A gente tem Porta-revistas Também Dois porta-revistas Temos saída De ar-condicionado Ponto super positivo Para a Honda O que faltou aqui Foi uma tomada De recarga USB Para os passageiros Do banco traseiro E Temos túnel central Também Sem necessidade Visto que o carro Não tem tração traseira Nas portas O acabamento É o mesmo Que o da frente Foi mantido Só diferenciando aqui Que lá É um material Que parece um pouquinho Fibra de carbono Aqui já é o mesmo Material da maçaneta Temos couro Nessa região Também Temos Temos abertura Dos vidros One touch Também E aqui Temos um Porta-objetos Plástico duro Nessa região Porém Mesmo Plástico lá da frente Com a qualidade Bem legal Contamos também Com cinto de três pontos Para todos os ocupantes Apoio de cabeça Fixo nos bancos Para todos os ocupantes Também Isofix Top tether Apoio e abraço Aqui Todo carro Deveria ter E nem todos Possuem Então Ponto super positivo Para a Honda Para o conforto E aqui também temos Iluminação Para o passageiro Banco de traço As alças PQP ali O airbag E essa É a visão De quem vai No banco de traço Aqui no porta-malas Do Civic Contamos com Um amplo Porta-malas A litragem está na tela Tapetes Com carpete Temos aqui Um step Que é bem legal Provisório Muito bem organizado Acabamento muito bom Então Parabéns para a Honda Temos Opção de tombar Os bancos Nessa região As alças aqui São escondidas Ponto positivo Aquela região Também A única mancada É aqui E fica As caixas de som Tudo aparente E nessa versão A gente tem Uma caixa de som extra Diferente da EX E é iluminado também A Honda poderia melhorar Isso aqui Tudo bem Também Não é uma coisa Que vai atrapalhar Porque ninguém vê E olha ele Com o farol Com o LED Aceso Que lindo Galera Bem bonito Aqui também é LED E olha As setas também Em LED Agora aqui Onde temos O ponto mais divertido Do Honda Civic Touring Motor 1.5 Turbo Que conta com 173 cavalos A 5.500 RPM E 22,4 kgfm De torque A 1.700 RPM O 0 a 100 É de 7,6 segundos Então É um carro Bem rápido E bem divertido E aqui temos também Manta acústica Bem interessante Essas aqui São as informações Do Inmetro E reparem Que consumo excelente Na cidade 11,8 na gasolina E 14,4 na estrada Bom galera E aí o que vocês acharam Do Honda Civic Touring 2021 Muita gente aí Estava me pedindo O Honda Civic E aqui está ele Em sua versão Touring Agora que os nossos parceiros Da Honda Lagosan Permitiram que a gente Fizesse filmagem aqui Foram super receptivos Então se você estiver procurando O seu Honda Civic Ou qualquer outro veículo Honda Procure o pessoal Da Honda Lagosan De Marília Fale que você é inscrito Do canal Que você veio pelo canal Que tem condições especiais Te esperando Certo Bom galera E o que falar Do Honda Civic Touring Esse carro aqui É impressionante Galera Possui aí Uma performance Muito boa E aliado aí Ao motor 1.5 Monocombustível Ele é somente gasolina Ele acaba tendo aí Uma economia excelente Com consumo ali De 11,8 km por litro Na cidade Rodando na gasolina Então É fenomenal Até melhor do que o 2.0 Flex É mais caro Que o 2.0 Flex Mas Pelo menos aí Só o motor Na minha opinião Já vale a pena Você adquirir isso aqui Isso aqui é muito mais divertido Para quem é gearhead Assim como eu sou Isso aqui É diversão pura Possuímos Bastante segurança Nesse veículo Sendo 6 airbags Sensor de chuva Sensor de luz Faróis Em full LED Farol de neblina Em LED também Lane Watch Que Quando você Dá seta para o lado direito Aciona ali Na central multimídia A câmera Para você Ver o seu ponto cego Que é muito bom Temos também Carregador por indução Que agora os carros Todos vão começar a vir com isso E é bem bacana Que o Honda Já vem O vidro do para-brisa Também tem um Tratamento especial Ele é mais resistente A ruídos A sons Então O carro aí vai ter Um isolamento Acústico Superior Em relação As outras versões E outros carros Aí já testados No canal também E também temos aqui Banco elétrico Nessa versão Bem bacana E aquela partida Que vocês Viram no início Do vídeo Partida remota Com a chave Você aperta Esse botãozinho Aqui E o carro Liga a distância E já vai gelando Para você É muito bom Isso eu acho Uma das funções Mais legais Mas esse carro É perfeito Rafael Não Não é perfeito Assim como Nenhum carro É perfeito Nem a Ferrari A Ferrari Leva pau de Lamborghini Bom galera Temos aqui Algumas coisas Que eu acho Que a Honda Já poderia Aderir Nesse carro Em relação A versão EX Esse aqui Tem muitas Das coisas Que eu falei Que poderia evoluir Mas ele ainda Fica devendo Aqui na parte de trás Uma saída de recarga Uma recarga USB ali Para o pessoal Um acabamento Melhor Ali no porta-malas Também E também Acho que Nessa versão Já merecia Um ACC Um piloto automático Adaptativo Uma outra coisa Que é muito boa Nesse carro É o sistema de som Conta com 452 watts Sendo no total 10 alto-falantes Então Som ruim Você não vai ter mais Aqui vai ter um som Muito bom Não posso mostrar o som Porque senão A gente toma KS Mas é muito bacana Certo galera E eu espero aí Que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like de vocês Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E ative o sininho Um forte abraço E até o próximo vídeo E aí 10 minutos